Com o rendimento que eles vão te dar, eles vão te ajudar a ter um grande lucro nos frãos. Se você for a fazer cálculos, perceber que para começar, não seja muito ambicioso, pode começar somente como sempre. Meu querido irmão e amigo da Youtube, mais uma vez seja bem-vindo a mais um vídeo do seu pequeno produtor de Moçambique. No vídeo de hoje, nós vamos visitar um pequeno e grande agricultor e vamos aprender com ele como é que ele tem feito para desenvolver a sua atividade e vai nos contar um pouco da sua história. Bom dia. Bom dia. Como é que te chamas? Meu nome é José Jairis Langa, tenho 17 anos, estou a fazer o ensino de secundário na escola secundária de Cheongwen. Estou a fazer a décima segunda classe. A décima segunda classe. É assim, Langa, nós viemos aqui porque fomos conduzidos e disseram-nos que o Langa é um avicultor e ficamos curiosos para aproximarmos, virmos buscar aquilo que é a sua experiência. Primeiro por ser jovem, tem 17 anos, está na décima segunda classe, queríamos saber um pouco do seu historial. Talvez a sua história possa inspirar os jovens da sua faixa etária. Como é que começou a criar frango? Bem, primeiramente, temos que sempre reparar nos nossos pais, o que eles vivem fazendo. Aos meus 10 anos, desde criança, eu sempre reparei o meu pai trabalhando aqui na capoeira, ele sempre me ensinou como é que devo cuidar dos pintos. Ele sempre me avisou que isto não estou a fazer para mim, mas sim só fazer para vocês, meus filhos. O meu historial começa mesmo, ainda criança, até esses meus 17 anos. Com os meus 10 anos de idade, eu já estava a tomar conta da capoeira. Até que aos meus 15 anos, consegui já dominar, agora eu nem preciso esperar ele dizer ao filho, hoje é dia disto, hoje é dia disto, hoje é dia daquilo. Só faço mesmo, com o conhecimento que ele me deu. É assim, Lange, dizes que foi o seu pai que te influenciou a começar com essa atividade. Foi alguma imposição ou foi alguma obrigação neste caso? Ou porque se identificaste com a criação de galinhas? Não foi uma obrigação. Eu sempre me apaixonei por tudo que os meus pais fazem. Quando eu comecei a ver ele, a tratar dos frãos, como é que seria se eu estivesse ali? Como é que seria, como é que vai ser se eu estivesse ali? Se um dia ele for a me deixar com a responsabilidade de ficar com isto, por causa daquilo, o que é que eu vou fazer? Então, eu acabei decidindo que tinha que aprender. Aprendi com ele, ele sempre me ensinou. Então, não fui nenhuma obrigação, foi algo do meu coração mesmo, que se apaixonei por o trabalho. Percebo. E, Lange, a terceira questão que eu queria colocar aqui, fora este treinamento que sou pai de Deus, já passaste por alguma capacitação profissional? Não, não. Nunca passei. Sempre, tudo aprendi aqui em casa. Tudo aqui? Tudo aqui. Então, esteja a dizer que quem faz a aquisição dos insumos, quem faz a administração dos insumos, da própria alimentação, és tu. Sim. O meu pai, ele sempre tem me apoiado, né? Os insumos, ou seja, as vitaminas, as rações, ele sempre traz. Eu sempre trabalho aqui na capoeira. Eu tenho que avisar a ele que preciso disto, 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 disto. Está na minha responsabilidade dizer o que falta a isto, que eu preciso disto, e vamos meter isto. Vai ser assim. Agora, quanto tempo dura um ciclo de produção dos frangos de corte? Bem, o conhecimento é básico. São 30 dias que nós usamos. Vamos levar os pintos, colocamos na capoeira. Ficam uma semana, tomam a primeira vacina. Ficam a segunda semana, tomam a segunda vacina. E na terceira semana, que já serão 21 dias, eles voltam a tomar a primeira vacina, mas como terceira vacina, ou seja, a terceira dose que eles vão tomar. Tomam as vitaminas de 3 em 3 dias. 3 dias de vitaminas, ou 3 dias de água simples. No caso, agora estão a beber água simples, porque já completaram os 21 dias. Estavam a tomar a vacina, agora estão a tomar água simples até amanhã. Por que que devem tomar água simples aos 21 dias? Tem a ver com algum motivo que faz isso aos 21 dias? Por que não apanharem vitaminas e esses antibiódios que estás aqui a mencionar? É certo que tem que sempre dar alguma vitamina, mas nem todos os dias. É por isso que nós escolhemos essa faixa etária de 3 dias, 3 dias. Em 3 em 3 dias nós estamos a mudar. Se segunda, quarta, segunda, terça e quarta para tomar vitamina, segunda, quinta, sexta e sábado, tem que tomar água simples. E vocês, os fornecedores, eles sempre têm disponíveis esses insumos? Ou nunca tiveram situações de ruptura de estoque e não terem como cumprir essas obrigações? Não, não, nunca tivemos esses problemas. Sempre, os nossos pintos, né? Vem da iGest. Esses dias já te dão uns pintos com a primeira vitamina, que é a KZ vitamina, sempre que tu vais dar nos primeiros 3 dias. Oração também, sempre fazemos o estoque lá. Eles sempre te dizem qual será o dia que eles terão os pintos que você tem que levantar. Você só compra a oração, vem deixar aqui, compra as vitaminas, também vem deixar aqui em casa. E os clientes? Qual é o processo? Como é que vocês procedem para terem acesso aos clientes? Os clientes são novos? Ou você já tem uma lista cadastrada de alguns clientes que frequentemente têm adquirido os vossos animais? Bom, neste caso, nós estamos a vender os frangos a 300 meticais. Somos muitos conhecidos aqui, mais ou menos, posso dizer aqui, em Xanguene, colegas do meu pai, muita gente. Já temos até, posso já assumir que temos uma lista de pessoas que sempre, quando os frangos já estão prontos, temos que ligar, avisar que os frangos já têm. Por exemplo, esses frangos que temos aqui, até sexta-feira já devemos estar avisando as pessoas que já devem vir levar frangos, se quiser. Quer dizer, que em termos de mercado, vocês já estão garantidos? Sim, estamos garantidos, porque não estamos a começar este ano, já faz um bom ano. Tivemos um momento de paragem por causa da capoeira. Tínhamos que reabilitar a capoeira, como vejo, também já estamos a ampliar a outra capoeira. Então, decidimos que tínhamos que voltar a continuar, porque muitos clientes já reclamavam dizer o que é paz. Precisamos dos vossos frangos, gostam mesmo de como nós produzimos os frangos. Tá bem. É assim, Langa, qual é o seu sonho? Bem, o meu sonho, na verdade, como estudante de escola central de Tchonguén, é de aprender. Sempre o meu sonho é de querer estudar. Se eu, com esse conhecimento que eu tenho de frangos, o meu grande sonho era de poder não terminar aqui, né? Subir mais com esse conhecimento, porque não podemos ter um conhecimento e deixá-lo. Agora, eu queria que ficasse claro. 12ª classe de 17 anos, estás a terminar o ensino pré-universitário. Exatamente. A sua formação futura tem a ver com pecuária ou tens outras aspirações? Tenho outras aspirações, mas não quero dizer que se aparecer alguma vaga eu posso deixar, porque gosto mesmo de cuidar. De cuidar. Sim, pode nos apresentar os animais? Sim, claro. Podemos. Tens a dimensão das capoeiras? Da capoeira? Não exatamente, mas a capoeira suporta 400 pinhos. 400 pinhos. Quantos pinhos vocês têm aqui? Temos 250. E agora, qual é a idade dos pinhos que estão aqui? Faltando, para chegarmos aos 70 dias, será sexta-feira, hoje é quinta-feira. Então, só falta basicamente um dia. Tiveram alguma perda? Sim, tivemos algumas perdas, porque eu disse 258, porque na verdade tínhamos 260. 260, perderam 3? Sim, perdemos 3. Podemos apreciar aqui a sua criação. Isso. E o que colocam no chão como cama? Para explicar aqui a seus irmãos que estão em casa. Bem, esta é a ceradura. A ceradura que nós usamos. Sim, a ceradura, sim. Sim, sim. Tem algum segredo para selecionar a ceradura? Qualquer ceradura é válida ou? Bom, a mais boa é esta. Tem aquela ceradura de cascas de arroz. Sim. Cascas de arroz. Mas nós optamos mais nesta aqui porque não causa gripe no pinto. Nos pintos, sim. Exatamente, então, esta é a ceradura dos queregros na carpintaria Manguinho. Está bem, mas os custos, eles cobram para a aquisição ou vocês vão ajudar a fazer a limpeza? Como alguns? Ya, cobram mesmo. Cobram? Sim. Um saco mesmo. Está muito bem caro o ceradura. E veja que a capoeira vai, suporta, precisa de 10 sacos. 10 sacos. 10 sacos. Por cada temporada, por exemplo, cada ciclo, vocês têm a sensação de 10 sacos? Exatamente, temos que sempre ter 10 sacos porque acontece que, às vezes, eles quando vão beber água, né? Lutam, acabam despejando água, então não pode a capoeira ficar assim. Úmida. Exatamente, úmida. Agora, vocês não reaproveitam? Reaproveitam. Reaproveitar a ceradura? Exatamente. Sim, tem alguns clientes, por exemplo, agora nós estamos na época fresca. Exatamente. Vocês têm tido alguns clientes que já os strumes, né? Os strumes, sim. Primeiramente, temos que tirar, deixar, como dizem, tem que arrefecer. Secar, sim. Secar, então, depois chamamos eles e vemos os carros. Queríamos apreciar aqui a sua produção. Penso que podemos passar para lá. Eu não vou passar por uma questão muito simples. Para não passar nenhuma, nenhuma, porque já estão preparados para o abate. Sim, só para hoje, amanhã, como hoje estão a terminar a água simples, amanhã vão tomar a vitamina antibiótica, para poderem perder esta cor amarela que ainda apresenta. Poderíamos ter acesso, por exemplo, de um dos seus franguinhos. Ah, sim. Poderíamos ter acesso, por exemplo, a cor que eu estou referindo que precisam tomar, determinar a vitamina antibiótica, para perder a cor amarela. E ficar totalmente branca, totalmente branca, mas elas estão bem desenvolvidas. Dá para ver que apresentam uma qualidade muito boa. Langa, qual é o conselho que darias a seus amigos, colegas ou jovens que estão a assistir esse vídeo? Bem, o conselho que eu tenho a dar é, invista mesmo nesse trabalho de criação de frangos, porque tem um grande, grande mesmo, muita gente precisa mesmo de frangos. Fazer muita coisa, né, com o rendimento que eles vão ajudar e vão te ajudar, tem um grande lucro nos frangos. Se você for a fazer cálculos, perceber que, para começar, né, não seja muito ambicioso, pode começar somente com 100 pintos. Saber que só precisa de 5 sacos de duração, 4, 3 de A1 e 2 de A2. Começar com eles, compraram vitamina simples, antibiótica, ST-Mix, compraram as vacinas. Na verdade, é esse conselho que eu tenho a dar, invista nesse trabalho. E vocês não têm empregado aqui, quem faz os trabalhos todos é tu. Exatamente, como eu disse, estou aqui já tem de volta, para entrar aqui, não posso entrar de qualquer maneira, tem que entrar de volta. Às vezes, quando tem que colocar máscara no tempo de frio, tem que estar sempre aqui para poder aumentar o carvão. Mas eles já são pequenos, porque eles precisam mesmo de uma temperatura bem elevada nos seus primeiros dias. É mais econômico usar o carvão que o aquecedor elétrico. Exatamente, é mais econômico usar o carvão do que o aquecedor elétrico. Após que até as próprias lâmpadas que estamos a usar aqui, não são aquelas... São essas econômicas. Exatamente. Isso diminui também os custos da sua produção. Com a energia, ias gastar mais dinheiro e o lucro ia ser reduzido. Exatamente. Por exemplo, sempre posso considerar que juntando a energia e a água, para sempre os meus pensos eu vou gastar milímetros de carvão. Percebo. Então, até parabéns pelo trabalho que tenho feito. Acho que elas estão a comer também, se conseguirem. Então, até parabéns pelo trabalho que tenho feito. Então, até parabéns pelo trabalho que tenho feito. Vamos tirar mais bolas.